São muitas as habilidades de um publicitário. Logicamente, criatividade, gostar de arte, cultura, música é importante. O pensamento estratégico, a criticidade, a vontade de conhecer as pessoas, conhecer a forma de consumo, conhecer os hábitos, conhecer a economia, a política, também isso é muito importante. Compromisso com os prazos, o estabelecimento de relações interpessoais, isso vai ser sempre muito importante. O mercado publicitário, ele vem se transformando e novas oportunidades vão surgindo. E as agências de publicidade ainda são as estrelas desse mercado. Os alunos, por terem uma certa habilidade para a direção de arte, para a redação, acabam buscando as agências e vão trabalhar na área de planejamento, de mídia, de atendimento, pois o mercado não fica restrito a elas. Temos muitas empresas privadas, de uma pequena empresa de bairro até uma multinacional, que precisam de pessoas com habilidade estratégica em marketing, em comunicação, para fazer a ponte entre essas empresas e entre as agências de publicidade. Além disso, o setor público, ele também tem uma série de opções. Muitos municípios hoje precisam de pessoas capazes de trabalhar com comunicação e fazer um trabalho muito interessante com o cidadão. Além disso, tem todo um trade de comunicação que é formado por gráficas, agências de promoção, eventos. O marketing digital hoje, que cresce a cada dia, fotografia, produção de áudio, produção de vídeo, empresas de pesquisa, esse profissional também pode ser autônomo. Então, o mercado se desenvolve muito rápido e uma série de habilidades são importantes, principalmente hoje, tecnologia. Todo publicitário, mais do que vender um produto, vender um serviço, vender uma marca, ele tem que conhecer o seu mercado. E conhecer o mercado hoje é assumir um compromisso de cidadão, que conheça não só as particularidades técnicas desse mercado, mas que ele realmente haja com consciência. Vender um produto hoje é muito diferente de fazer mal à sociedade. Você pode muito bem construir uma sociedade em cima de um bom planejamento de produto e a construção de uma marca sadia, que seja eficaz para a construção de uma sociedade mais humana. O terceiro setor, ele sempre oportunizou uma série de trabalhos para o publicitário. E isso é uma tendência que vai continuar sendo crescente. Além de vender um produto, ele pode vender ideias, vender conceitos, vender posicionamentos. E essas instituições precisam de um profissional capaz de abraçar uma ideia e levar essa ideia até um público, que não necessariamente será o consumidor de um produto, mas vai ser um ser humano partícipe de um movimento, de uma ação.